Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Força Militar. Hoje falaremos um pouco do Porta Aviões Minas Gerais. Foi o primeiro Porta Aviões da Marinha do Brasil. Então, antes de falarmos sobre essa maravilhosa máquina, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá. Porta Aviões Minas Gerais foi criado com outro nome na Marinha da Inglaterra em 1942, vindo a entrar em serviço no pós-guerra de 1945. Então ele foi emprestado para a Marinha da Austrália, onde ficou em serviço até 1953, e foi devolvido para a Marinha Britânica novamente, que em 1960 foi vendido ao Brasil, onde teve o seu serviço até o ano de 2020 e 2001. Então o Porta Aviões Minas Gerais foi o primeiro vaso de guerra desse tipo da América do Sul. Então operavam Porta Aviões somente Estados Unidos, Inglaterra e França. E o Japão teve os seus destruídos na Segunda Guerra. O Brasil, ele operou essa maravilhosa máquina, era ali o orgulho da Marinha Brasileira, e ele foi operado em várias situações de vigilância à nossa pátria. Claro, nunca entrando em combate real, pois o Brasil nunca acessou a combate naval com nenhuma outra nação desde a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, o Porta Aviões Minas Gerais, ele nunca entrou em conflito nos seus mais de 50 anos de existência. Ele sempre foi usado somente para a vigilância, e os seus tiros foram disparados apenas para testes ou treinamentos, visto que nem mesmo pela Marinha Britânica e nem pela Australiana, ele entrou em nenhum conflito. Foi então a sua vida útil na Marinha Brasileira de 1960 a 2001, onde foi levado a ser descomissionado pela Marinha e vendido a um grupo chinês por apenas 2 milhões de reais, onde foi rebocado e entregue a um estaleiro que destrói navios na Índia. Então, ele ficou lá à espera de ser totalmente destruído, visto que os praças da Marinha da Inglaterra queriam comprar esse navio para fazer um museu flutuante, mas não tiveram o dinheiro para levar até lá na Inglaterra. Ficaria um caro rebocar o Minas Gerais, pois o mesmo já não tinha proporção. Então, foi realmente entregue aos canibalizadores de navio, onde destroem e vendem o metal para o exército indiano fabricar alguns tipos de armamento e também vendeu as peças para a indústria, coisas como aço, alumínio e por aí vai. A história do porta-aviões Minas Gerais, ela se une também com a história do porta-aviões São Paulo, outro vaso de guerra importante do Brasil, que esse São Paulo II não teve a sua duração tão longa, visto que ele apresentava vários problemas quando a Marinha Brasileira o adquiriu da Marinha Francesa, nunca registrando uma operacionalidade com 100% da capacidade pela Marinha. Então, assim, encerra-se a história, por enquanto, dos porta-aviões no Brasil. Temos certas imagens dos dois porta-aviões juntos, como essa, são imagens raras, e deste momento para cá, de 2001 para cá, o Brasil ficou apenas com São Paulo e de pouco tempo ele não tem mais nenhum, que o São Paulo está sendo descomissionado e o seu casco vai ser vendido, provavelmente, levando aí o mesmo destino do porta-aviões Minas Gerais. Então, encerrou-se ali a era de ouro de porta-aviões aqui na América do Sul, visto que nenhum outro país sul-americano possui esse tipo de armamento e o Brasil também não possui mais. Agora, operando sim um porta-helicópteros ou avião-aeródromo adquirido também da Marinha Britânica. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tive que garimpar um pouco da história dos porta-aviões, mas espero ter feito um bom vídeo. Então, fiquem com Deus, até uma próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!